Olá, Tolkien Talkers! Hoje estou aqui para vos mostrar um pouquinho da minha coleção. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje estou aqui para vos mostrar parte da minha coleção e irei mostrar as minhas figuras de ação que foram lançadas na altura dos filmes do Senhor dos Anéis na trilogia do Peter Jackson. Muitas destas figurinhas pertenciam ao meu irmão. Obrigada, Dinis, mas agora são minhas. Eu gosto mais do Senhor dos Anéis do que tu. Portanto, vou-vos então passar a mostrar a nossa coleção, a minha coleção. Vou-vos então mostrar aqui as minhas figuras de ação. Tenho aqui nesta caixa do Snoopy, é onde temos as figuras desde que somos pequeninos, desde que sou criança, portanto, é aqui que ela está. Eu tenho aqui duas marcas de figuras. Vou-vos começar por mostrar aquelas que são da marca Toy Bees. Toy Bees era uma subsidiária da Marvel que começou a lançar figurinhas de ação do Senhor dos Anéis logo depois do primeiro filme ter sido lançado e que fechou as portas em 2007. Então, as figuras que temos é o Frodo. Esta figura do Frodo faz então parte do terceiro filme, não é? É Mordor, quando Frodo e Sam destroem o anel. E a figurinha também tem som. O que ele diz é aquela frase tão famosa do terceiro filme do Senhor dos Anéis. I'm glad to be with you here, Samwise Genji. Here, in the end of all the things. Feliz por estar aqui contigo, Samwise Genji, aqui no fim de todas as coisas. E também temos esta figura de Legolas. Tem esta capa em borracha, em plástico. Fica um bocado feia. E temos então aqui também o Legolas. Ele é um bocado chato para se pôr de pé, na verdade. Por isso é que está dentro da caixa. Mas ele supostamente devia ter uma base, só que, vamos ser honestos, nós tínhamos estas figurinhas quando éramos crianças, por isso há muitas peças que estão perdidas. E também, também da Toy Bees, temos aqui esta torre. Temos aqui Baradoura, a torre de Sauron, em miniatura. Miniatura. A torre também fazia um som, se nós girássemos aqui o olho, dizia I see you. Mas, entretanto, as pilhas acabaram. Ela também acendia aqui o olho de Sauron. Mas é uma das minhas peças favoritas da minha coleção. Eu acho que a miniatura fica muito fofa. E, tal como eu já disse várias vezes, tudo o que é mau e é suposto ser fofo, é ainda mais fofinho. Agora vamos então passar para a segunda marca. Vou-vos começar por mostrar... Duas figuras que temos aqui, que são semelhantes, onde temos Arwen e Frodo e Eowyn e Merry. Elas estão, então, nos seus cavalos. E temos aqui Frodo, doente, depois de ter levado a facada do Witch King. E temos a Arwen. E temos aqui Eowyn e Merry, prontos para a batalha dos Campos de Pelennor. Temos aqui o Merry, com o escudo. E, depois, Eowyn. Agora vamos então passar para as figurinhas que temos aqui nesta caixa. Elas são bastantes. E, tal como disse, nós já perdemos várias espadas. Perdemos bases das figuras. Pois nós brigávamos com isto quando éramos crianças. Mas temos aqui diferentes sets. Temos este set, onde temos o Rei Bruxo. Ou o Nazgul. Temos aqui Frodo. Perdemos as bases destas figurinhas. E temos aqui Sam. Estas figurinhas, assim como as figurinhas de Darwin e de Eowyn, Elas pertencem à Play Along. Play Along era também uma marca que fabricou figurinhas do Senhor dos Anéis e que fechou em 2009. Temos aqui então este set. E eu penso ter aqui uma pecinha. Exato. Temos aqui então um pedaço da espada que pertence ao Nazgul, que supostamente encaixava aqui. Mas já está a partida. A única base que tenho deste set é então aqui a base de Sam. Agora temos mais um set, onde temos guerreiros elficos. Neste aqui tenho todas as bases. No entanto, o arco está partido. Tem aqui apenas esta parte do arco. Temos aqui apenas o arco. Este era uma espada que tinha duas espadas. Só tem um pedacinho de uma e a outra está a partida. E este também tinha uma espada, penso eu. As figuras têm mesmo muito detalhe. Passando para mais um set. Temos aqui um set de Gondor. Onde temos um soldado de Gondor, de Minas Tirith. Temos aqui um membro da Guarda Real. E temos aqui então Aragorn. E a base do soldado de Gondor. Temos então aqui este set que vinha com três personagens. De Gondor, de Minas Tirith. Passando para o terceiro set. Temos um orc. E neste aqui temos as bases todas. Temos Frodo. E temos Sam. Sam e Frodo estão com as vestes dos orcs. Para tentarem passar despercebidos. Em Mordor. E eu ainda tenho aqui um dos capacetes do Frodo. O de Sam eu perdi. E temos então aqui o terceiro set. Hoje em dia eu tenho imensa pena de ter perdido as peças aqui das minhas figurinhas. Da minha coleção. Mas lá está. Como vos disse. Nós brigávamos muito com as figurinhas. Éramos crianças. Por isso é normal as coisas perderem. Se faz parte. Mas hoje em dia temos aqui memórias de infância. Apesar de não estarem completas. E é bom olhar para os bonecos e recordar todos esses momentos. E também lá está. É uma parte da minha coleção. São figurinhas que hoje em dia já não se encontram à venda. Ou se se encontrarem são muito caras. Por isso isto é uma espécie de relíquia. E é isso pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso já sabem. Deixem like. Comentem aí em baixo o que acharam. E subscrevam aqui o canal. Sigam-nos pelas nossas redes sociais. Sigam também as páginas parceiras do canal. E sigam também o nosso blog. Podem-nos também ajudar-nos ao comprarem livros na Amazon. Através dos nossos links. Subscrever também a Amazon Prime Video. Através do nosso link. E tornarem-se padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição. Por hoje ficamos-nos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo. E um grande beijinho. E aí Tchau, tchau.